E aí galera, beleza? Vamos brincar de esconde, esconde E eu vou convidar aqui as minhas primas Olha lá, eu que vou contar, então já pode ir se esconder Já pode ir se esconder Tá bom, tá bom, vai, conta aí, vai lá contar Esse cabanjou aqui, ó Vinte, tá bom, vai Não vale, Laura Não vale, não vale, não vale Pode contar de novo Vale em cima Vou correr aqui Pra mim conseguir Escondem Tem um lugarzinho aqui Que não tem nada Que ela não vai imaginar que eu tô aqui Já Nossa, galera Entrou um mosquito no meu ouvido Entrou um mosquito no meu ouvido Entrou um mosquito no meu ouvido Volta, volta Hata, volta aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Ela tá ali Ela tá ali Ela tá ali O que? O que que tá acontecendo? Ela tá Um minuto Deixa Ela tá ali, ó Ela tá ali É a Laura ali, ó Olha lá Eu quero muito like nesse vídeo, galera 300 milhões de likes 300 300 milhões Até vai me ajudar Essa escondida, Laura Tem um lugar aqui Tem um lugar aqui Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 300 milhões Porque tem um lugar que tá aqui 300 milhões de likes, galera Eu quero nesse vídeo 300 milhões Ela tá lá embaixo Ela tá ali Eu tô escondido Eu tô escondido Ela nunca vai imaginar que eu tô aqui Ela nunca vai imaginar Então eu vou sair daqui Vou fazer alguma coisinha Olha isso Ali, ó Ela tá ali, ó Ela tá ali Tá todo mundo ajudando Ela vai procurar eu Então vamos O que tem? Tem lugares pra se esconder Ela tá ali 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 Piscina, galera Olha só que da hora Tem uma piscina aqui Do meu lado tá churrascado Começou a comprar daqui Não, Lu, é a Laura que tem É a Laura que tem me achar É a Laura que tem que me achar A Lu tá com macarrão Eu tô com macarrão Macarrão Tô esperando 300 milhões de likes Eu quero isso Me ajudar muito Muito mesmo, a Laura tá ali em cima Tá ali em cima Tudo aqui embaixo Esperando ela Tô zoando, só Não me contei aí, nem porque E aí quando ela chegar ali, ó Ali, vou falar Mateus fica ali, um, dois, três Que ela começou a contar daqui Eu vou Pegar ela ali Vamos lá, vamos esperar ela Vamos esperar Ou se ela descer por ali, ó Descer por ali Descer por ali Vamos ver se ela consegue descer por ali Vamos ver, galera Esse vídeo tem cinco minutos E eu vou procurar a Laura Sério, agora eu Tô tendo que procurar Eu Eu vou procurar e sair correndo Pra mim Picar ali Vamos ver Ela apareceu Ela apareceu 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 Mateus fica de um, dois, três Ganhei É Mas agora Quem vai contar Quem você pegou primeiro Não Peguei primeiro A Elô Então a Elô conta Mas ela não sabe Então a Lu conta Lu, conta até dez Porque a minha irmã não sabe Contar até vinte Vai ficar comigo? Tá, tá bom Vai lá Contar Depois eu pego Depois eu pego Vai Vai, gente Na primeira vez Eu fui por aqui Fui por aqui É Eu disse Nossa Não tava lá não Eu tava aqui só Eu tive passando ali Mais trezentas vezes Ali Onde a gente vai Vou ficar aqui na varela Segue no Estragando ali No No YouTube Da Lívia Tá com Cinco milhões De likes Eu quero Ela Com Milhão De likes Desce 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 Galera Vamos lá Não sei Eu não sei Não faço ideia Mas ela não sabe Vicar Azar É dela Porque eu vou me picar Eu vou me picar Ela não me picar Eu não ouvi nada Eu não ouvi nada Nada Tá bom Tá chegando o dia Vou até andando pra zoar mesmo Nossa Banheiro Tem ninguém aqui Tem mudança aqui Um, dois, três Laura Um, dois, seis Matheus Consegui Agora vai você Tá bom Vai lá Cadê a luz? Não sei Deixa eu falar Procura ela Vai lá Procura ela Enquanto eu conto É Vai Eu vou contar aqui Galera Eu vou contar Até trinta A vinte Na verdade Enquanto isso Eu vou gravando Aqui pra vocês E eu posso Mostrar pra onde vocês Acabei Tá Vamos procurar Todo mundo E eu Eu tenho que Chegar ali Pra Picar Tá bom Vamos lá Vamos procurar Aqui Não dá pra ver Por causa do sol Procurar por todo O lugar Procurar Não Ela é muito grande Ela 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 Te achei Te achei Não vale Vale sim Você que vai contar Você que vai contar Não Já contei Já te achei Já te achei Já te achei Eu vou picar Minha Minha Sai Lu Sai 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 Eu tô tentando Bater com o macarrão Eu tô Correndo Esse vídeo Esse vídeo tem Nove minutos E quinze Segundos Ai Eu vou por aqui Eu vou por aqui Não consiga Não Laura Eu tive Ah Não é possível Tá bom Então Você que pediu Um dois três Lu Aluno sabe se ficar Tá bom Tá bom Vou brincar De que Agora Tá boceta De ela Né Faz sempre Não Será que Ninguém A Laura é minha prima Mora em São Paulo Muito longe Uma hora e Ela tá tomando banho Tomando banho Tá Uma hora e trinta e dois minutos Pra chegar em São Paulo São Paulo Você tá morando Na onde? Sorocaba É eu sei Falei aqui Para a galera Tomando banho Essas horas Né Laura Né Tomar banho Não sei por que Se você vai fazer isso De novo Galera A Laura Como ela é doida Mesmo Né Ela risca Não tô riscando Tá desespero Ela tá desespero Desespero E essa palavra Nem existe Existe Onde existiu Quando Quantos anos Você deveria saber Essa palavra Nasceu desde 2013 2013 Deixa aqui Olha a tesoura da Líbia Tesoura da Líbia Sério Ela vai cortar Galera Ela vai cortar Ela é doida mesmo Eu sei que ia dar Bastante claridade Aqui Mas não deu Não Então eu vou fazer Uma coisa Aqui Gente ele tem mania De escalar Quê? Eu? Não Eu não Ele tem mania De escalar Que não 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 tenho não Galera Ela tá mentindo Gente Hoje eu tava brincando Aqui de esconde Esconde Sabe aquela brincadeira Que você tem que passar Passando a corda Então Eu falei Tem que passar por cima Que que ele fez Descalou aqui Que eu mori Não Dos calei não Eu só subi aqui em cima Eu só subi aqui Eu já tava aqui Não Não tava Ela disse que eu tava aqui Não Eu tava aqui Ai Deitando É eu vi Isso daí Eu vou soltar Tenta cortar Espera aí Galera Tá demorando Hein Doze minutos E quatorze segundos De vídeo Cinco minutos De vídeo Cinco minutos De vídeo Vai cortar Espera aí Alô Minha irmã Brincando Pescar peixe Macarrão 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 A gente tá aqui Na casa do nosso vô É nosso vô Ela mora em São Paulo Aqui é muito Muito lindo Esse lugar Paraquedas Não Você nunca viu Paraquedas Se você mora em São Paulo Você nunca veio pra cá Porque aqui de madrugada Tem galo Tem galo robiano Nossa Eu moro em galo Eu moro em galo Sempre quando eu era pequeno Eu falava assim Já estamos acordados Galo É Então quando eu era pequeno Galera Vai ter música aqui do Matheus Vai ter um canal novo Matheus Gamer Matheus Gamer Eu vou jogar Me sigam lá no meu canal Ela não tem Nem canal Galera Ela não tem Nem canal Mas o Nari Gosta Tá fazendo Ela gosta Do Nine United Olha aí Olha Olha quem tá aí Fã do Nine United Eu tenho Nine United Eu tenho Nine United O que aconteceu? Molhou? Lula, você caiu na piscina? O que aconteceu? Ela caiu Ela caiu 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 Na prainha Não, não caiu não Só O negócio foi mais forte Daí Fez força E caiu em cima dela Treze minutos Treze minutos Esperando 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 Muito grande Essa casa Eu acho que Tem quantos metros Aqui atrás? Eu acho que tem Uns cem metros Desde quando Existe cem metros Eu acho que aqui Deu cem metros Galera Onde cem Não sei Não sei Tinha que ter Pra ser de pessoa Dez E eu tô Pelo menos Ficando aqui Dez Não, dez 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 Não Galera Meu primeiro vídeo Esperando A Lívia sair Do chuveiro Gente Eu vou Como vocês viram Como vocês viram Que eu ganhei Na primeira rodada Eu não vou contar Pra ele O meu esconderijo Ah, não 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 vai brincar, né Tá brincando, né Vai ter trollagem Um dia Pra você, hein Vai ter Vai ter Vai ter música Vai ter Um novo canal Quanto pedaço Aí da sua Nem criei ainda No primeiro vídeo Eu já vou criar uma música Ah, não Você já falou Que vai ter música, né Vai ter Mas eu tô Criando ela Gente, olha que tesoura linda Pra cortar cabelo Tem o cabelo Não, não, não Meu não Meu não Já tô quase careca Meu não Galera Quando esse vídeo Quando esse vídeo Tiver Quando eu chegar No botão No botão Eu vou ficar careca Que botão? Um botão de youtuber É 20 milhões de inscritos Quando ele ganhar 5 milhões Eu pinto o cabelo dele Não, não, não 5 milhões 5 milhões não dá nem pra chegar Na primeira placa Eu acho Tá bom Então, 10 milhões 10 milhões 10 milhões 10 milhões de seguidores Seguidores da Lívia também 5 milhões de seguidores na Lívia, gente Continua chegando na Lívia E mim também Dá o like na Lívia Nossa A Lívia molhou O macarrão Jogou água pra todo lado O que que foi? Agora Chororô Quando a Lívia sair Eu volto com você Galera Voltei aqui E faz bastante tempo Que a gente tá aqui Nossa Você deu um minuto Que a gente pausou o vídeo Ai, ai Nossa Galera Eu vou ficar no perigo Por aqui E Não vai mostrar A linda prima dele, né? Eu mostrei Não mostrei Não, não mostrei Não mostrei Mas eu vou embora amanhã Então vai ter mais um vídeo Aqui no canal Matheus Vamos ver se você consegue participar Né, Laura? Eu vou jogar Roblox E daí Eu tenho monitor Computador 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 Você quer? Aqui na casa da vovó tem? Tem Não, não tem monitor Tem duas TVs Aqui Duas TVs Duas TVs Vamos andar por aí Vamos andar por aí Luana Misericórdia Desce daí, Lu Eu danço Vamos pegar a cordinha aqui Que eu deixei aqui Olha, galera Ela estica muito Olha, eu ainda consigo esticar mais Eu ainda consigo esticar mais, ó Estiquei mais Solta, solta, solta Você não consegue Vai estourar Acorda O que você quer? Eu vou fazer o jogo da piscina Que jogo da piscina, Luana? É jogo da piscina Tá bom Vai lá Faz lá Pegando aqui Isso daqui Quem faz com isso? Não dá Eu sei Eu sei também Ai, minha mão Dói muito Olha, fez isso Fez isso Não dá pra vocês Mais Fez isso Olha isso, Laura Você é de açúcar Açúcar É Um buracão Você não é de piscina Açúcar Tá bom Não, não fiz aí Aí é água de esgoto Tem uma bola ali Eu sei jogar bola bem Mas não joga muito mais Ai, ele não sabe Sei sim Sei sim, galera Ela tá mentindo Vai, quero ver então Segura aí Segura aí Segura aí Segura Ele não sabe Sei sim Sabe nada Sei Vou pegar até a bola Pra provar Ela não sabe fazer isso, galera Olha aqui Eu não sei Mostra aí Mostra aí Ela não sabe Mostra a bola Mostra a bola Olha, ela não sabe fazer isso Sei sim, mentiroso Então dá aí, dá aí Faz aí, então Faz aí Tampei o dedo aqui Faz aí, então Dezenove minutos Vai, quero ver Vai Não sabe Não, eu não sabe fazer isso Chutar a bola Sério Até a Luana sabe chutar a bola Tá Com a mão Com a mão Gente, com a mão Ah, então eu quero ver Quero ver Não Eu não fiz com a mão Eu fiz Sem a mão Sem a mão Então, galera Eu acho que eu vou ficando por aqui Não vai mostrar a linda prima dele Eu posso gravar outro vídeo Se eu quiser saber Então eu vou ficando por aqui Falou, meus amigos Adiós